Primeiro pênalti da carreira diante de um cara que é de Copa, mano O Everton já ganhou as Olimpíadas, já jogou vários, vários jogos pela seleção brasileira É um exínio pegador de pênaltis Perebinha vs Everton Capricha Perebinha, vem pra bola o 99 do Sampaio De cabadinha, de cabadinha Ele tem aquela parada roxa